E nós estamos aqui na Mobili Top, sempre produtos de qualidade, com os melhores preços, com certeza. Khaled, isso aqui é fantástico, né? Sempre nós estamos aqui no Mobili Top, sempre estamos aqui gravando comercial, sempre nós estamos aqui para falar de novidade, e a novidade é que não cava. Abre isso melhor, sempre, qualidade melhor, tudo pronto para entrega. Nós sempre preparamos para os nossos clientes umas frases bonitas. Minha casa é bonita no Mobili Top. Se você vem aqui, você vai deixar a tua casa linda, maravilhosa, com preço imperdível. Exatamente. Tudo em 10 vezes sem juros. Vem, confira. Eu preparei um sofá, retrato inclinável. Abre 1,80m, 10 parcelas de R$ 169. Qualidade, não fala, é sempre sobra. Aqui a Mobili Top sempre prepara boas novidades para os nossos clientes. Então, não perca tempo. Mobili Top, e acima de tudo, bom gosto.